E aí, grisada, tá achando esse vídeo? Tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito especial, que eu tô muito animada. Como vocês já viram há uns dois ou três vídeos atrás, eu fiz a minha rino-modelação e botei um pouquinho de queixo, então foi assim, uma semi... não, um pouco longe de harmonização facial, mas foi assim, mesmo os produtos e mesma... Não, não é... não fiz harmonização facial, ok? Foi só queixo e nariz. Então aqui tá meu novo nariz, meu novo queixo, e caso vocês não estejam percebendo tanta diferença, assistam o vlog, então é só clicar no link da bio. Porque no vlog vocês conseguem ver o antes e depois direitinho, conseguem perceber real, assim, a diferença e como foi grande a diferença do meu nariz e do meu queixo. Amanhã já faz duas semanas o meu procedimento, então já passei por tudo que já tinha que passar, agora daqui em diante é só o produto agindo no meu rosto e continuar. E também é a segunda vez que eu faço isso, eu fiz em dezembro de 2019, então agora eu tô aqui pra contar minha experiência e as diferenças e tal, e o que eu podia falar, o que eu posso falar e responder com vocês. Se vocês não me seguem no Insta, vocês perderam, que eu pedi lá no meu Insta pra vocês comentarem... Comentarem não, desculpa, pra vocês me mandarem na caixinha de perguntas, dúvidas e tudo que vocês têm sobre rinomodelação, harmonização facial e tal, se tudo que eu puder, então, responder, eu vou responder. Dura quanto tempo até a próxima manutenção? Então, depende. Não sei se tem o tempo mínimo, tá? Isso eu não perguntei ainda pra minha doutora, mas o produto é pra durar um ano no rosto, então tem gente que vai durar mais, tem gente que vai durar menos, o meu dura bem menos e não é problema da doutora, ok? É meu problema, que não é um problema, né? Que meu corpo ele não aceita muito bem, então ele suga muito rápido. Inclusive, eu acho que isso aqui é ótimo pro pessoal que não tem muita autoestima e acha que o nariz é feio e tal, mas ao mesmo tempo não quer fazer cirurgia, eu acho que é uma ótima sugestão, porque não é pra sempre. E o efeito vai saindo, então daqui a pouco o nariz tá natural de novo, vocês nem percebem e já tão amando o nariz de vocês, então... Eu acho muito legal. Mas então, como eu falei, eu fiz em dezembro de 2019 e voltei agora no finalzinho de outubro de 2020. Então foi 10 meses. Mas assim, esse efeito assim, do nariz bem empinadinho, como tá o meu agora e com muito menos calombo aqui, eu acho que uns 5 meses, vai, assim, com esse efeito bem assim, com esse rosto assim. Depois, óbvio, que vai continuar tendo produto, mas bem mais sutil, bem mais leve. Meu queixo, a outra vez que eu fiz, eu nem falei tanto pra vocês, eu tinha colocado no nariz e o que sobrou, eu coloquei no queixo. Ou seja, não foi uma coisa bem planejada, né? E tal, mas ela falou que era tranquilo fazer, que podia, que não era uma quantidade tão grande, então não ia mudar tanto. Porém, dessa vez, como vocês já viram no vlog, eu fiz bastante, foi um queixo, assim, programado. Então eu não posso falar sobre meu queixo ainda, mas eu tô bem animada, eu acho que meu queixo vai durar bastante, eu acho que o queixo vai durar mais que o nariz. A pergunta que mais tá tendo é se eu pretendo fazer rino. E, gente, eu já falei que eu sou muito insegura com o meu nariz, sim. Porém, eu tenho muito medo de errarem. Então, eu só faria se eu soubesse, assim, tipo, não vai ficar esse resultado aqui, ponto final. Porque eu não acho feio o calombo, eu não acho que seja feio, tanto que quando eu boto aqui, eu continuo com o calombinho, porque pra mim não é um problema, eu não acho que seja feio. E eu gosto de dar uma empinadinha no meu nariz. Ou seja, eu tenho medo de querer empinar, porque aqui, ó, com a rinomodelação, meu nariz continua pra baixo, só que ela bota mais produto pra dar um efeito de empinado. Agora, se fosse uma cirurgia, teria que realmente empinar. A empinada fica assim. Não tô afim de ter o nariz assim. Tipo, eu particularmente não acho que combina com o meu rosto. Então, tenho medo. Tenho medo de não gostar, tenho medo de ficar... Bom, eu não vou falar como eu não quero que fique, afinal, eu não quero ofender ninguém, caso alguém tenha o nariz de certa forma. Porém, eu acho que meu nariz fica muito legal assim, e é realmente assim o nariz que eu gosto. Então, eu não sei, gente. Eu não pretendo fazer, mas é que isso aqui é bem caro. Inclusive, vocês perguntam de preço. Gente, preço eu não posso falar, porque é que nem intercâmbio. Eu posso dar uma dica, falar um pouco por cima, mas cada um tem o seu, entendeu? Aqui na modelação é a mesma coisa. Na minha pode ser um, na tua pode ser outro, inclusive minha mãe já botou boca uma época. Num lugar que era um preço X, nesse lugar que eu vou, botar boca é tipo oito vezes o preço. Ignorando tudo que eu falei agora. Se eu não me engano, é R$1.600 por seringa, no lugar onde eu faço. E aqui no meu queixo teve duas assim, ó. Não sei se foi duas ou se foi uma só, que ela usou duas vezes. Porque eu não vou falar sobre o preço, então eu não vou dar nada de dica de quanto foi no final. Mas foi R$1.600 cada seringa. Eu sei que teve. É uma de seringada, vocês viram, mas eu não sei quantas seringas foram, não. Então daqui a pouco fazer todo ano, é melhor fazer uma plástica. Porque sai mais barato e dura pra sempre a plástica. Porém a plástica tem chance de dar errado, né gente? Se eu não gostar, não vai sair em um ano. Em quais lugares do rosto pode aplicar ácido hialurônico? Eu acredito que em todo lugar. Claro, também não vai botar dentro do olho. Mas se eu não me engano, dá pra botar aqui pra tirar um pouco das olheiras e dessa profundidade que eu tenho, mas não vou fazer ácido hialurônico ali, não. Acho que dá pra botar na testa. Se eu não me engano, a diferença entre ácido hialurônico e Botox é que Botox paralisa e ácido hialurônico preenche. Então vamos supor que eu queria preencher, mas não é isso que é mais assim. Queria preencher o calombo. Aqui quero preencher as olheiras. Não vou fazer, mas boca. Preenche o lábio. Queixo. Preenche a pele pra criar um queixo. Então não sei exatamente. Tipo, acho que na testa... Aqui talvez iria? Não sei. Mas acho que onde não pode ácido hialurônico vai Botox. Então, se vocês quiserem mudar o rosto de vocês... Acho que dá. Teve algum tipo de desconforto depois da harmonização ou tá sendo de boa? Teve desconforto, porém foi sempre de boa. A primeira vez eu não lembro de ter doído tanto. Eu lembro que doía um pouco, mas eu não acho que não... É, eu acho que não doeu tanto quanto dessa vez. Mas essa vez, como eu falei, eu botei mais coisa, né? Na hora não dói nada. Tu só sente que existe alguma coisa, mas não dói. Aqui, ó, agora não dói mais. E amanhã faz duas semanas. Mas, ó, aqui... Tava doendo muito. Na ponta do nariz também. Vocês podem ver que tem até agora uma bolinha, né? Que ele tá bem arrebitadinho. Essa parte da bolinha doía bastante porque eu tenho mania de fazer assim, ó. Então até agora eu tô com mania de fazer assim, sabe? Quando meu nariz tá entupido. Entupido não. Tipo... Suio, sabe? Antes fazia isso e doía muito, sabe? Eu acho que por uma semana doeu bastante. Uma dor de roxo. Mas ao mesmo tempo, tipo, se eu não toco no meu nariz eu não sinto a dor. Então o meu queixo não doía também. Mas já que é uma dor que só dói quando toca é só não tocar, né, gente? Eu que tava... Tempo todo. Você acha que quem faz isso é realmente pra se aceitar ou por causa dos padrões? Os dois. Eu, honestamente, é pros dois. Se o padrão fosse ter nariz que nem o meu natural eu nunca faria isso. Porque alguém em algum momento da história disse legal é ter nariz sem calombo e nariz empinado. Então quem não tiver vai sofrer com isso. É uma mistura dos dois. É pra se aceitar porque, gente, isso faz eu me aceitar muito mais. Tipo, meu nariz ainda existe aqui embaixo. E outra, como eu falei, ele vai indo ao natural. Tanto que meu nariz agora, antes de eu refazer, ele tava natural quase, gente. Aparência quase natural. E eu tava tranquila. Eu não me sinto mais mal por ter meu nariz, sabe? Então eu faço isso honestamente porque o padrão exige uma coisa que eu não tenho e eu quero aceitar esse aqui. Então é uma mistura de, tipo, meu sonho é não precisar mais disso pra me sentir bem. E honestamente, gente, funciona. Agora eu consigo ficar de lado? Tenho calombo ainda, sabe? Meu nariz ainda é do tamanho que é. E, gente, sério, eu me sinto bem, entendeu? Então acho que quem tem problemas com se aceitar e não quer fazer plástica, essa pra mim é a melhor solução. E eu queria falar que ficou roxo sim, gente. Não, outra vez não tinha ficado roxo, eu acho, mas dessa vez ficou bem roxo. Agora vocês podem ver que não tem. Até porque eu estou de maquiagem, mas não tem mesmo. Mas antes nem com maquiagem estava cobrindo, tá, gente? Antes eu estava bem roxo aqui, ó. Ainda dá pra ver aqui, mas eu estava com um negócio assim também. Gente, parecia que eu tinha uma barba. Eu real, parecia que eu tinha um cavanhaque aqui. Estava bem roxo. O nariz também. Essa parte aqui que eu falei que estava doendo estava roxo. Então eu falei que era dor de roxo, mas aqui também estava roxo, né? Aqui vocês podem ver, ó, que ficou esse roxão que estava aqui. Isso aqui criou uma espinha em cima do lugar que ela enfiou a agulha. Olha como o meu queixo estava escuro, gente. E aqui, ó, os lugares que ela enfiou a agulha. E ali do outro lado estava bem menos roxo, mas dá pra ver que ainda tinha umas manchinhas. E agora, zero mancha. E meu nariz, ó, tá vendo? Tava uma pontinha aqui, outra aqui. Agora não tem. Agora estamos bem melhor, né? Olha aqui, ó, eu mandando beijo. Vocês não vão ver a foto porque ficou realmente bem feia. Mas, ó. Aqui, ó, esse vídeo aqui meu com o Paulinho dá pra ver direitinho. Ó, eu de maquiagem dava pra ver. Agora não dá pra ver nada, só esse aqui do meio. Mas juro, gente, tirando esse roxinho e aquela dor que eu falei que só toca pra sentir, tipo, tem que sentir a dor. Não, pera. Tem que tocar pra sentir a dor, então é tranquilão. Então acho que o vídeo vai ficar por aqui. Espero ter respondido tudo o que vocês queriam saber sobre o assunto. Não esqueçam que teve vlog nesse dia, então caso vocês estejam confusos, caso vocês queiram saber mais e entender o processo, só vim aqui no link da descrição que vocês vão achar o vídeo, vão poder assistir e tal, ver todo o processo. E é isso, então. Não esqueçam de me seguir no Insta pra participar dos meus próximos vídeos, porque eu vivo pedindo ideia de vir do lado e vou pedindo pra vocês participarem comigo lá. Então, beijo na bunda, até segunda, se inscrevam no canal, deem like no vídeo e tchau! 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 Tchau!